Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. O Deus vivo é universal e concede a salvação a todos os que procuram de coração sincero. Então hoje, felizes, confiantes, nós somos convidados a ficar atentos às visitas do Senhor em nossa vida. E também acolhê-lo com humildade e docilidade. E o Evangelho desta segunda-feira, dia 21 de março de 2022, é o Evangelho de Lucas, o capítulo 4, versículos do 24 ao 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga. Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas se nama auxílio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs, O evangelho de hoje, vem nos mostrar como pode, mesmo depois de ouvir o próprio Jesus proclamar as palavras da Sagrada Escritura, a voz do Altíssimo, ainda aquele povo duvidar que ele seria o Messias, o Salvador, só porque era de uma família humilde de Nazaré? Isso muitas vezes acontece porque alguns querem os sinais, os milagres de Deus e, infelizmente, não se interessam pelo Deus de milagres. Quando Jesus profetizou, confirmando toda a palavra de Deus na verdade escatológica do profeta Isaías, aí que chamou mais a atenção dos homens maus, gananciosos, dos falsos profetas, e ao mesmo que acontece conosco, quando proclamamos a palavra, o evangelho, quando louvamos ou qualquer atitude que nos aproxima do Pai, aí sim o inimigo se enfurece. Mas como Jesus fez naquela época, também devemos fazer o mesmo, não temer nada, acreditar somente na justiça divina e continuar nosso caminho, anunciando a boa nova. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este evangelho de hoje vai nos conduzindo. Ele nos coloca na cidade de Nazaré, o Perço, onde Jesus foi criado pelos seus pais. E assim como Jesus fez em outros lugares, ele pôs-se a falar aos homens da cidade na sinagógia, e apesar de maravilhados com as palavras do Senhor, esses homens, não receberam a graça dos milagres dele em suas vidas. Não tinham coração aberto para receberem tais milagres, e por isso, ficaram bastante furiosos quando Jesus afirmou, afirmou baseado em duas passagens do Antigo Testamento que a graça, a graça vem para aqueles que abrem o coração a novo, a boa nova. Jesus havia crescido, evoluído em corpo, alma e divindade, durante os anos em que passou afastado da sua cidade. E como é revoltante quando queremos trazer algo novo para as pessoas que cresceram conosco, e elas não nos dão credibilidade, não é mesmo? Já aconteceu com você? Se aconteceu, compartilhe logo abaixo nos comentários. Sabemos que às vezes, dá vontade de fazer o que Jesus fez, não é mesmo? De enunciar a falta de abertura daquelas pessoas e seguir, então, o caminho para o outro lugar. Agora veja, o Senhor estava ensinando, ensinando na sinagoga e disse ao povo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E Jesus lembra o profeta Elis que, em uma época de grande fome na região, havia muitas viúvas e nenhuma foi enviada a ele, senão uma de Serepta na Sidone? Lembra também o profeta Eliseu que curou um leproso cílio, mas nenhum de Israel. Os profetas e Jesus não foram enviados só para os judeus, mas para todos os povos. Assim como Elias, assim como Eliseu, Jesus também operou milagres e levou a boa nova para os gentios e os estrangeiros. E foi bem recebida e acolhida. A verdade, ah, é que os nazarenos não reconheciam em Jesus o Filho de Deus, porque ele era pobre, humilde, carpinteiro, um homem comum, filho de José, de Maria. Como poderia ele se apresentar como Messias? Não pertencia ao grupo dos fariseus, dos mestres da lei? Porém, Jesus falava com grande sabedoria e com autoridade. Isso ninguém negava, mas todos ali estavam com o coração endurecidos. Rejeitaram. Ficaram ofendidos com o que Jesus tinha acabado de falar. Então expulsaram da cidade e queriam matá-los, jogando-o no precipício. Não conseguiram deter Jesus, o Filho de Deus, porque ele caminhava no meio deles e continuava a sua missão, levando a todos a mensagem de libertação, a mensagem de salvação. Ali, em Nazaré, Jesus não operou milagres. Agora, que fique também bem claro para todos nós, como membros de nossas comunidades, como lideranças, devemos sim amadurecer nossa fé, não ter o coração endurecido e fechado para a boa nova, assim estaremos recusando o projeto de salvação do Pai. Devemos também acolher os serviços das nossas pastorais, das nossas comunidades. Acolher aquela pessoa humilde que se coloca a serviço. Não só criticar e não fazer nada para melhorar, só mudar aquilo que acho que poderia ser melhorado ou feito de uma forma diferente. Devemos aminhar juntas, em busca de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. acolhendo os mais necessitados, assim como fez Jesus, com humildade, com tranquilidade, passar sim pelas críticas, pela rejeição, e então seguir a missão que nos foi confiada. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições que este lindo e importantíssimo evangelho de hoje veio trazer para as nossas vidas, que possamos compreender claramente que precisamos confiar na força e também no poder do Espírito Santo. Devemos sempre estar abertos, atentos. Sabemos que na maioria das vezes não damos muita importância a quem está perto de nós. Por isso, vamos muitas vezes procurar longe os milagres que Deus tem para nos fazer perto de nós. O poder vem do alto e não depende de quem quer que seja, mas da vontade do Senhor e da nossa fé. Assim como Elias foi mandado para fazer prodígios na vida de uma viúva fora de Israel e na Amã, o sírio? Ele precisou ir a Israel para que o profeta Eliseu o orientasse e fosse curado da lepra? E mesmo que lá em Israel existissem muitos leprosos que não haviam conseguido a cura? Essas interferências são próprias da nossa natureza humana que não admite se curvar diante do poder de Deus, o poder que Deus tem sobre nós. Jesus falava essas coisas aos judeus, aquelas pessoas que não o reconheciam porque era o filho de um simples carpinteiro que morava perto deles. Todos o conheciam. Não acreditavam que nele estava o poder do Espírito Santo e por isso, quando formos enviados para falar de Jesus no meio da nossa família, não precisamos nos angustiar se não conseguirmos êxito, mas tão somente confiar na força e no poder do Espírito que poderá agir no meio do nosso povo. E mesmo que não acreditem em nós. Perseverar, nunca desistir e ir além é a nossa parte. Em todos os lugares, em qualquer situação, podemos ser os Elias, os Eliseus de hoje, assim como também os Namãs, as viúvas de Serepta. Às vezes, não fazemos sucesso onde queríamos, mas o Senhor nos envia alguém a quem nem imaginamos. E tudo isso para que por nosso meio, essas pessoas possam obter cura e libertação. E você que me acompanha neste momento, nem sabe o poder que você tem em suas mãos. Muitas vezes, o ato de você compartilhar a palavra, com certeza você está fazendo isso. Você está levando a cura, a libertação, para tantos corações feridos, tantas pessoas tão necessitadas de ouvir a palavra de Deus, um direcionamento. E fazendo isso, compreenda que você está colaborando e muito no projeto de salvação do Senhor. Por isso, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários. Senhor, eu quero evangelizar. Senhor, me ajude a cada vez mais levar a sua palavra a tantas pessoas necessitadas. Amém? Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, o seu like, o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Comente, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Aça um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia!